Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eder Alain e você está no canal Descomplicando. Dá uma olhada na camiseta que nós iremos pintar hoje aqui, símbolo do Mortal Kombat. Bacana né pessoal? Essa é a parte da frente da camiseta e essa daqui é a parte das costas da camiseta pessoal. Muito bacana né? Tudo em molde vazado, muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. Mas antes eu preciso de deixar um recado para vocês, inscreva-se no canal, porque só assim vocês vão ficar a par de tudo que for postado aqui. Um outro detalhe importante, deixa um joinha que aí fortalece bastante o canal, beleza? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que tem vontade de fazer esse tipo de pintura aqui, em molde vazado. Beleza então? Bom, dado o recado, vamos para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Bom, vamos pintar a camiseta então? Bom, o primeiro procedimento é o seguinte, aquela tábua lá, isso aqui não é uma tábua né, é um acrílico. Então, o primeiro objetivo é pegar esse acrílico e meio que vestir ele na camiseta, para a gente poder colocar o molde vazado e começar a pintura, beleza? Vou colocar esse acrílico dentro da camiseta e já mostro para vocês como é que vai ficar, beleza? E aí pessoal, como vocês podem perceber, aqui tá o acrílico, tá vendo esse vinco aqui ó, é do acrílico, ele tá aqui embaixo. Então, eu já vesti a camiseta no acrílico, digamos assim né, primeira parte eu já fiz. Segunda parte agora, é pegar o molde vazado, que no caso é esse cara aqui ó, e centralizar ele na camiseta. Aí eu vou ter que marcar aqui né, essa lateral, vou ter que centralizar ele, então a medida que tiver aqui, tem que tá desse lado também. E aqui, é mais ou menos, uns quatro dedos, né, da gola em relação ao desenho, ao começo, o início do desenho né, só que eu vou medir tá. Vou colocar uma régua aqui, vou medir, vou passar a medição para vocês aqui, tá. E eu já volto já, porque aí eu vou colar né, colocar uma fita adesiva nos quatro cantos, para fixar o desenho, para ele não correr, né, não ter o risco dele correr assim, ele correr pronto. Já borrou tudo, já estraguei o tecido, beleza então. Bom, as fitas foram coladas, coloquei aqui uma fita adesiva aqui, uma fita adesiva aqui, aqui e aqui. Então, o desenho já não corre aquele risco dele se movimentar. Bom pessoal, o próximo passo então, é começar a aplicar a tinta aqui. Por quê? Essa parte que tá o papel, é a parte que vai ficar preta. Beleza? Essa parte aqui, que não tem papel, que tá o pano, é a parte que vai ser pintada agora. Então, aqui eu vou pintar tudo de branco, tudo. Por que que eu vou pintar de branco? Para depois colocar vermelho, amarelo, e vai deixar, eu vou deixar um pouquinho de branco só aqui em cima. Vai ficar mais ou menos dando um efeito de fogo. Vou tentar reproduzir esse efeito, certo? Pode ver que aqui tá bem vermelho. Então, quer dizer, se eu aplicar o vermelho aqui direto, não vai ficar legal. Se a camiseta fosse toda branca, aí sim, eu poderia pegar e aplicar a cor vermelha direta. Mas, como a camiseta tem uma cor diferente de branco, então eu vou ter que jogar o branco em todos esses espaços aqui. E esperar secar, tem que esperar secar. E depois ir passando o vermelho. Passo o vermelho aqui, aí aqui eu já passo o amarelo. Vou de amarelo até aqui em cima. Vou deixar ele um pouco mais claro do que esse amarelo que vai estar aqui embaixo. E aí, eu vou aplicar o branco. É, no caso o branco já vai estar aplicado, né? Então, eu só vou fazer como se fosse um degradê, sabe? Jogar vermelho aqui, aí vai clareando um pouco, aí vira amarelo. Aí daqui a pouco o amarelo mais claro, aí branco. Beleza, então? Só que fica todo mundo despreocupado que vai ter o passo a passo. Vocês vão ver tudo direitinho. Beleza? Um outro detalhe importante. Eu vou colocar na descrição do vídeo e também do lado aqui. Eu vou colocar as tintas que eu estou usando. Eu vou usar... Deixa eu ver... Vai ser preto, branco, amarelo... Eu acho que eu devo ter um amarelo claro aqui. Mas eu vou colocar o nome de cada tinta que eu vou usar. O nome da tinta e a marca. Tá bom? Vocês ficam despreocupados que todo mundo vai conseguir fazer. Beleza, então? Vamos começar a pintar? Vamos começar a pintar. Bora, então? É, pessoal. Já o molde já está aqui colado na camiseta. Um detalhe que eu havia esquecido de dizer. Da gola da camiseta ao início do desenho é mais ou menos 9 centímetros. A distância da gola, do comecinho da gola da camiseta em relação ao início do desenho. 9 centímetros. Aproximadamente é o suficiente para não ficar nem muito alto o desenho e ele nem ficar muito baixo. E para centralizar ele daquele jeito. A mesma medida que estiver em uma lateral do início do desenho em relação à lateral da camiseta é a mesma medida que vai ter do outro lado. Da lateral da lateral da camiseta ao início do desenho, beleza? Então, aí a gente consegue centralizar ele assim e na parte de cima a gente deixa 9 centímetros entre a gola e o início do desenho. Beleza, então? Bom, vamos apresentar agora as tintas. Eu vou usar um branco para colocar aqui de fundo. Toda essa região aqui vai ser de branco. A princípio será branco. Então, branco. Eu uso essa tinta aqui que é uma tinta de tecido. Da marca Acrilex. Apesar da Acrilex não estar patrocinando o vídeo, né Acrilex? Mas, beleza. Estou usando dessa marca aqui. Eu prefiro essa marca muito boa. Outra tinta que eu vou usar na cor preta. Vou usar outra tinta depois na cor preta. Amarelo. Vou usar esse amarelo aqui, que é um amarelo ouro. Sabe? Amarelo ouro. E usar também amarelo limão. Bom, vocês podem perceber que estou aumentando o nível de dificuldade, né? Agora são quatro cores. No vídeo anterior, eu utilizei apenas duas cores. Vermelho e preto. Para fazer o símbolo dos Thundercats, né? Não fiz nem efeito nele. Só coloquei a cor vermelha e a preta. Só. A camiseta era branca, então ajudou muito. Agora, o que acontece? Já são quatro cores diferentes. E além disso, a camiseta não é branca. Ela é um cinza, né? Então, primeiro eu vou ter que passar um branco nela. Dar um fundo de branco. Esperar secar. E aí fazer aquele movimento... Aquele... E fazer aquele efeito, né? Colocar vermelho. Aí depois eu vou mesclar com o amarelo. Puxando para o amarelo. Depois eu vou colocar o amarelo mais claro. Tentar mesclar e aí... Se encontrar com o branco. Beleza? Então... Bom, vamos começar a pintar agora. Ah, pessoal. Estou usando esse pincel aqui. Número 12, tá? É o pincel número 12. Cortei ele aqui. Desbastei ele. Para ele ficar com essa quina aqui. Ajuda bastante. Beleza? Então... Vamos começar a pintar, então? Bom, pessoal. Vamos começar a pintar. Segredo aí. Apoie o minguinho aqui assim, ó. Coloca a tinta nessa parte do pincel. Vamos lá. Colocar a tinta aqui, ó. Não consegui visualizar. A própria tampinha, sabe? Para dosar. Coloquei tinta aqui em cima. Aí... Aplicar daquele jeito lá. Muito cuidado. Entendeu? Muito cuidado. Essas partes aqui, ó. Que são as partes que são menores. Essa daqui que é... Eu digo que é o perigo. Por quê? A tinta pode entrar debaixo do molde. E aí estraga o... Estraga o desenho. Mas pelo fato da tinta ser branca. E essa parte aqui debaixo vai ser preta. Então fica mais difícil estragar. Por quê? A tinta preta, ela se destaca em cima da cor branca, né? É mais fácil a tinta preta... Se destacar na tinta branca do que o inverso, né? Vamos supor que essa camiseta fosse toda preta. Se eu fosse jogar a tinta branca aqui... Para tentar dar um fundo, eu ia ter que jogar umas duas ou três camadas de tinta. É muito mais difícil. Então, eu vou deixar até a tinta preta por último. Que aí, se caso um pouco dessa tinta branca, o amarelo, o vermelho for para baixo do molde, não tem tanto problema. Que a tinta preta vai vir consertando. Porém, quando for colocar a tinta preta, tem que ter o dobro de atenção. Porque essa cor, ela é perigosa. A tinta preta pegou numa parte branca aqui, numa parte que tem uma cor que não era para pintar, vai manchar. E para tirar, é muito difícil. Às vezes, nem sai, sabia? Então, basicamente, é isso aqui que eu estou fazendo. Pintar com calma, sem estresse. Mas, não adianta querer pintar em cinco minutos, porque não vai conseguir. Isso é um fato. E aí, meio que colocando a tinta no tecido mesmo, pessoal. Tá? Tomar cuidado. Eu estiquei o pano, mas o que acontece? Esse tecido aqui, ele... Por mais que você estica ele, quando ele umedece, ele começa a enrugar. Estiquei, estiquei o pano, mas ele umedeceu, ele enruga. E aí, é aquela, né? Trabalhar com a tinta assim e tomar cuidado. Bom, pessoal. Eu vou meio que acelerar aqui o processo. E aí, eu já volto com a boa parte do desenho pintado. Beleza? Não tem segredo. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Aquele mesmo movimento. É... Pegar a tinta do molde para dentro. Sempre do centro do papel, onde tem papel. Para o meio do... Da onde tem que pintar. Não tem segredo. Sempre fazendo esse movimento assim. Nunca fazendo o oposto. Sempre do papel para dentro do desenho. Sempre do papel para dentro do desenho. Não tem segredo. Só precisa de calma. Não vai querer fazer isso aqui em cinco minutos, que você não vai conseguir. Beleza, então? Bom, pessoal. Eu vou... Eu vou parar a... A gravação aqui. E aí, a gente já volta. Beleza? Olha aí, pessoal. Primeira parte aqui foi finalizada. Aqui é a cor branca, né? A cor branca já foi... Já colocamos no... No pano. Agora é o seguinte. É esperar secar. Não tem jeito. Não aplique a outra tinta aqui em cima. Tem que esperar secar isso aqui. O tempo de secagem dessa tinta... Não é muito demorado. Isso depende do... De como tiver o clima, né? Se tiver um clima quente aí, onde você estiver pintando... A tinta vai secar bem rápido. Agora, se for um clima frio... Ou estiver chovendo... Aí, provavelmente, vai demorar uns dois dias. Três, no máximo. Mas, do jeito que está aqui, eu acredito que... Ei lá, em menos de... De dez horas, eu acho que essa tinta... Ela já vai secar bem. Bom, aqui é só uma demão de branco mesmo. A parte mais complicada, assim... É que requer maior atenção é aqui, tá pessoal? Esse detalhe aqui da língua do dragão. Essa parte aqui, toma cuidado. Porque aqui para a tinta cair... Aqui de baixo é muito fácil. É muito fácil, tá? E basicamente é isso, pessoal. Esperar secar. Aí, quando secar, a gente começa a colocar... As outras tintas, né? Que eu vou colocar um vermelho aqui. Nessa parte aqui, nessa aqui. Aí, depois, venho com o amarelo... Amarelo ouro, é isso? Isso, amarelo ouro. Venho com o amarelo ouro aqui em cima. Aí, vou misturando as cores para ficar como se fosse um degradê, né? Ele aí, clareando aos poucos. Aí, jogo o amarelo limão aqui em cima, assim. Dou uma mesclada. Aí, aqui em cima, eu vou mesclando com o branco. Aí, vou tirar esse molde. Aí, sim, vou tirar esse molde. Aí, vou pintar o dragão. Essa parte aqui que está com papel. Aí, eu vou pintar de preto. Aí, só requer um pouco mais de atenção. Porque eu não vou colocar nenhum molde vazado aqui. Eu vou pintar na mão mesmo. Porque, se eu for colocar um outro molde aqui, vai ficar mais... Vai ficar um pouco mais difícil de pintar. Eu vou até tentar. Porque, como eu tenho, eu vou mostrar para vocês como é que faz, como é que é feito. Mas, se eu perceber que vai dar muito trabalho, assim, e não vai ficar legal, aí, eu simplesmente pego e vou pintando na mão mesmo. Beleza, então? Bom, aguarda aí. Vamos esperar a secagem. E, daqui a pouco, eu volto. Falou. E aí, pessoal? Tudo beleza? Olha eu aqui de novo. A tinta já secou. Se passou o quê? Se passou, acho que mais 20 horas. A tinta está seca. Porém, o que acontece? Tem algumas partes aqui, ó. É que a câmera não vai pegar bem. Mas, tem algumas partes aqui, que dá para ver o pano ainda. Está meio cinza. Então, se eu for colocar uma outra tinta aqui em cima, um vermelho, por exemplo, vai ficar estranho. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar mais uma leve de mão no desenho todinho. Passar branco de novo. Mas, não tem segredo, né, pessoal? É só fazer o mesmo processo novamente. Porque, como eu havia dito antes, se a camiseta não é branca, é de uma cor diferente de branco, e isso já era previsto de acontecer, sabe? da cor da camiseta fica meio que aparecendo. Mas, aí dá para contornar esse problema. É só pegar e dar mais uma leve de mão de tinta branca. Aí, sim, eu dou essa... Passo mais uma demão de tinta branca. Aí, já era também. Aí, não precisa mais se preocupar, porque o desenho vai estar pronto. Então, não tem segredo. Vou passar branco aqui de novo. Uma camada bem fina de tinta, viu, pessoal? Não é para colocar muita tinta, não. Agora, é bem pouquinho. E, aí, espero secar novamente. Secou, aí sim. Aí, eu vou começar a colocar tinta vermelha, amarelo ouro. Depois, eu venho com amarelo limão. E, por final, dou um retoque de branco ali. Aí, feito isso, é só tirar esse molde e pintar aonde não tiver pintado de vermelho, amarelo e amarelo limão, pintar de preto. Que, aí, o desenho vai realmente aparecer. Beleza, pessoal? Vou pausar o vídeo aqui. Aí, quando eu tiver terminado, a gente volta. Beleza? E aí, pessoal? Beleza? Bom, como vocês podem ver aí, já passei a segunda demão de tinta branca. Agora, é esperar secar, né? Não tem jeito. Agora, é esperar secar. Beleza? Aí, secou. Acredito que amanhã ela já vai estar bem sequinha. Aí, eu venho aqui com o vermelho aqui. Jogo o vermelho pra cá. Aí, começo a colocar o amarelo aqui. Aqui em cima. E subo com o amarelo e o limão, mais ou menos, por aqui. Aí, eu vou finalizando aqui em cima com o branco. Já tá branco, né? Então, só vou meio que mesclar as cores. Isso aí vocês vão ver no próximo vídeo, né? Eu acredito que eu vou conseguir colocar tudo num vídeo só. Vamos ver, né? Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o começo, o meio, o fim, tudo num vídeo. Depois, eu vou ver isso aí. Beleza, então? Bom, pessoal. Espera secar e... Até o próximo vídeo. Beleza?